Quem canta, seus males espantam. Fala galera, tudo bem? Essa semana, o Doca está falando com as crianças, as nossas atividades, é a Semana da Música. Semana da Música e suas personalidades. E a gente vai falar sobre isso aqui também. E a personalidade que eu escolhi pra gente trocar uma ideia essa semana sobre música, é Davi. Davi era um cara que foi conhecido por ser um rei. Era o rei Davi, era o cara segundo o coração de Deus. Mas Davi também era um excelente músico. Ele era um exímio músico, era um cara onde a música estava na veia dele. Então eu vou compartilhar essa semana vários momentos onde música é colocada na Bíblia, onde Davi faz uso da música. E pra começar hoje, só pra gente entender, antes de Davi, quem era o rei era Saúl. E chegou num ponto onde Saúl não estava mais agradando a Deus. E fala que Deus tirou a sua presença de Saúl. E deixou em Saúl a presença de um espírito ruim. E fazia Saúl se sentir muito mal. E olha a solução que foi dada. A gente vai ler o texto que está lá em 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Fala assim, ó. Davi, a serviço de Saúl. O espírito do Senhor se retirou de Saúl e o espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os oficiais de Saúl disseram, há um espírito maligno, mandado por Deus para te atormentar. Que o nosso soberano mande estes teus servos procurar o homem que saiba tocar arpa. Arpa era um instrumento, hoje em dia ainda existe, na época ele era muito mais popular. Quando o espírito maligno, vindo da parte de Deus, se apoderar de ti, o homem tocará a arpa e tu se sentirás melhor. E Saúl respondendo aos que serviam. Encontre alguém que toque bem e traga-no até aqui. Um dos oficiais respondeu. Conheça o filho de Gessé, de Belém, que sabe tocar arpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saúl mandou mensageiro a Gessé com a seguinte mensagem. Envie-me seu filho Davi, que cuida das ovelhas. E Gessé apanhou um jumento e o carregou de pães, uma vasilha de couro, de vinho e um cabrito e os enviou a Saúl por meio de Davi, seu filho. Davi a partir daí começa a ajudar Saúl. Então olha como a música aqui é usada como terapia. Toda vez que Saúl se sentia mal, ele chamava um Davi, Davi entrava na tenda lá e tocava a harpa para acalmar o rei Saúl na época. Então aqui Davi já faz uso da música como uma terapia mesmo. Era uma pessoa usada por Deus até para isso, para acalmar o rei que na época era o Saúl. Então a música você pode ver assim na sua vida também. A música pode ser um momento teu. E terapia, coloque algo para escutar, para relaxar, para ficar tranquilo. A gente vê o próprio rei Davi fazendo isso com o Saúl. Tá bom? Amanhã a gente continua. Valeu!